E aí galera, algumas caixas aqui que eu adquiri para abelhas nativas Essa aqui é para jataí Aí eu tenho essas encaixas aqui Caixinha muito bem feita Aqui o Ninho e o Sobriane E a forma que ela encaixa Aqui tem a Melguia Aqui há outro Melguia Aqui é a tampinha E essa outra aqui é para mandar saia Essa eu optei por não vir com divisória Aqui está o Ninho Sobriane e a Melguia Mas eu prefiro sem divisória As caixinhas muito bem feitas É isso aí O conhecido faz aqui Se alguém se interessar É só entrar em contato que a gente pede para fazer É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí